Oi gente, me imagina pra eu desenhar uma menina no Roblox, lá no Católico da Batalha, ela é muito gente, ela disse que também é desenhante, estou esperando a resposta dela pra falar o canal dela, já pedi ela em amizade, agora vamos ver se ela encontra o vídeo dela, vamos ver se tiver muito like, dê muito like pra esse vídeo chegar até ela. . 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 O que é isso? O que é isso?